Música Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel capítulo 47 Hoje eu quero pregar sobre as muitas águas que virão sobre você O profeta Ezequiel teve uma visão Profetas tem visões, amém? Deus vai te dar visões Deus fala com as pessoas, as pessoas conseguem enxergar coisas que ninguém enxerga E o profeta disse assim Depois disso me fez voltar a entrada do templo E eis que saiam umas águas Ele viu águas no templo saindo por debaixo do templo de Jerusalém Para o oriente Pois a frente do templo dava para o oriente E as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte E me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior Pelo caminho da porta oriental E eis que corriam umas águas Ele não sabia o que era, ele falou Corriam umas águas pelo lado meridional Saindo o homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam Nos artelhos, nos calcanhares De novo mediu mil E me fez passar pelas águas Águas que me davam Pelos joelhos Depois mediu mais mil E me fez passar por águas E águas que me davam Pelos lombos Ainda mediu mais mil E era um rio Que eu não podia atravessar Um rio que ele não conseguia atravessar Pois as águas cresceram muito As águas para nelas nadar Um rio pelo qual não se podia passar a val Não tinha como passar a pé E me perguntou Deus perguntou para ele Viste filho do homem Então me levou E me fez voltar A margem do rio Tendo eu voltado Eis que a margem do rio Havia árvores Em grande número Consegue visualizar isso? Um rio passando na sua vida Árvores para cá E árvores para lá Então me disse Estas águas saem para a região oriental E descendo pela Arabá Entrarão no mar morto E ao entrarem nas águas salgadas Isso é uma profecia Estas se tornarão saudáveis E o mar morto vai se tornar saudável E por onde quer que entrar o rio Viverá todo ser vivente Que vive em chames E haverá muito peixe Porque lá chegarão estas águas Para que as águas do mar se tornem doces E viverá tudo Por onde quer que entrar esse rio Aonde esse rio passa Tudo vai ressuscitar Os pescadores estarão junto dele Desde Engedim até En-Eglaim E haverá lugar para estender as redes O seu peixe será segundo a sua espécie Como o peixe do mar grande Em multidão excessiva Haverá uma multidão Mas os seus charcos E os seus pântanos Não sararão Serão deixados para sal O que isso significa? Esse rio vai fazer curva Existem coisas que não serão tocadas E pessoas que não serão tocadas Por esse rio E junto do rio A sua margem De uma e de outra banda Nascerá toda sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não murchará sua folha Nem faltará o seu fruto Nos seus meses Produzirá novos frutos Porque as suas águas Saem do santuário E o seu fruto Servirá de alimento E a sua folha De remédio Deus pergunta para Ezequiel Ezequiel Você está vendo isso? Você está vendo águas Saindo do trono de Jerusalém? Você está vendo águas Que saem Dos limites Da igreja evangélica? Você está vendo águas Que ultrapassam Placas de igreja? Você está vendo águas Que não ficam presas Dentro de nós? Você está vendo águas Que você não consegue Decifrar Ezequiel? Você não sabe o que que é? Ezequiel Você está conseguindo enxergar Para você escrever isso? Para os meus filhos Que vão viver Com essas águas por aqui? O fluxo de água Ia se expandir Não só em profundidade Em volume Mas haverá Essa profecia É sobre a nossa geração Um grande alargar De estacas As suas margens Vão se alargar Prepare e alarga A estaca Da tua habitação Porque Deus está procurando Espaço Onde Ele Possa te abençoar Essa palavra É para a nossa geração O início das águas Eram águas Nos calcanhares Quem aqui nunca lembrou Dessa pregação Daquele louvor Do David Killa Existem águas que dão Não Vocês não sabem nada Existem águas que dão Nos artelhos Existem águas que dão Nos joelhos E depois da onde É isso mesmo Eu lembro que a gente Estava fazendo um ano novo E era cinco horas da manhã E tinha uma caixa de som Tocando esse louvor E a galera da igreja No Rio de Janeiro Os cariocas não param Ficavam lá Existem águas que dão Nos artelhos Cinco horas da manhã Na beira do mar Daí apareceu Aquela atriz da Globo Marisa Hort E quando eu olhei Ela estava no meio do louvor Existem águas que dão Nos joelhos Daí eu olhei E falei Meu Deus Esse louvor Marcou minha vida Por isso que eu não sei cantar As águas nos calcanhares Significou O início da igreja Quando o Pedro E os cento e vinte discípulos Tinham águas nos calcanhares Eles piraram Eles não falavam em línguas Quando a água desceu ali Eles Uh Ai chacababaia Quando a água pega no teu pé Quando você conhece O Espírito Santo Você sabe o que acontece Você perde amigo Vizinho Porque você fica lá Você não está nem aí Não é assim? Depois você se arrepende Meu Deus O que eu fiz A minha vizinha Tirei o demônio dela Ela nem tinha Você faz coisas horrorosas Quando a água bate no calcanhar Eu vou ficar louco Do Espírito Santo Você fica lá É É Vem todos os cultos Pedro ficou loucão Achando que a água Era ali Só que daí A água foi para os joelhos Nos primeiros séculos De existência A igreja precisou orar O povo foi perseguido Os cristãos Os cristãos eram queimados Daí me chega Constantino Que libertou os cristãos Da prisão Declarou o cristianismo Como religião Oficial do império O povo orava 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 As águas eram nos joelhos Daí a água Foi para os lombos Os guerreiros Antes da guerra Naquela época Eram ungidos nos lombos Era um tempo de guerra Foi aí que se levantou Martinho Lutero Qual era a grande guerra Era fazer com que As pessoas lessem a Bíblia Porque ninguém sabia O que era verdade O que não era Esse homem traduziu a palavra Traduziu para o alemão E do alemão foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Foi invadida Os padres casavam As pessoas chegavam Nas catedrais Arrancavam Tudo que era ídolos Foi uma guerra Foi uma confusão Porque as águas Estavam nos lombos As pessoas ficavam Tão aceleradas Que elas achavam Que a guerra Era contra pessoas Algumas pessoas Não entenderam A reforma protestante Ficavam batendo nos outros Sabe aquela coisa Quando você não sabe Ninguém Você bate Você quer bater em alguém Não é? Você chega no evangelho É guerra Você quer bater em todo mundo Um de olho dos outros Você fica Né? Vamos Mas não acabou aí Tinha mais coisa E essa mais coisa Ficou parada no tempo É aquilo que a gente prega Os sinais E as maravilhas Que nós estamos esperando O avivamento Que nós estamos esperando Nos últimos dias Deus derramará Sobre o Espírito dele Sobre toda a terra Os jovens Os jovens vão profetizar E os velhos Vão voltar a sonhar O que que é voltar a sonhar? Não é porque o velho dorme Acorda e volta a sonhar É porque vai voltar a acreditar Vai voltar a acreditar Vai voltar a acreditar Que Deus tem muita coisa ainda Você chegou aqui Você chegou aqui e está comigo Eu tenho 10 anos 15 anos de ministério Não aconteceu nada Deus está falando para você Você vai voltar a sonhar Você vai voltar a sonhar Você vai voltar a sonhar Fui eu que te chamei Fui eu que te escolhi Como eu fui buscar o Ricardo Na Cracolândia Eu te trouxe aqui essa noite Para te dizer Fui eu que te ungiu Te escolhi Amém O que que essa água Vai fazer sobre nós Tudo viverá Por onde quer que passe Esse rio Libera esse rio Na tua vida Tudo que está morto Tira para fora Arranca pedra Essa noite Colocar pedra É sinal de incredulidade Tira pedra e fala Tudo por onde o rio Passar Vai começar a viver O que eu estou pregando Hoje É contra a cultura É contra o que a sociedade Está vivendo Politicamente Economicamente Mas eu estou pregando A palavra de Deus Para você Aonde o rio passar Tudo viverá Você vai colocar A partir de hoje Os piores Da sua lista Em oração A sua família inteira Vai se dobrar Para Jesus Cristo Todo joelho Vai se dobrar E toda língua Vai confessar Que Jesus é o Senhor Esse rio Vai sair dessa igreja Hoje Vai começar a passar Ele vai passar Pela tua casa Ele vai fazer O seu pai Largar O álcool vício A traição Adultério Ele vai passar Pela sua empresa Ah e amanhã Você não sabe nem porquê Você estava na listinha De ser mandado embora E você vai ser promovido Porque é o rio de Deus Quando ele passa Ele faz coisas Que ninguém espera Deixe o rio de Deus Começar a passar aqui Ori katanai Esse rio vai curar Eu não quero cura Pastor Eu não preciso Eu sou crente Deixa de ser hipócrita Esse rio precisa nos curar Para a gente acreditar No impossível Isaías 1,6 Diz que toda a cabeça Está enferma E todo o coração fraco Quando a nossa cabeça Está enferma De ataques Quando a nossa cabeça Está enferma De seta Ah esse país Vai dar tudo errado Você vai ficar sem emprego Você vai ficar sem dinheiro Você está falido Você vai ficar sozinho Quando a tua cabeça Está enferma Quando o seu coração Está fraco Cheio de solidão A Bíblia diz Que desde a planta Do pé até a cabeça Não anele coisas Se não feridas Inchaços E chagas podres Não espremidas Nem ligadas Nem amolecidas Com óleo Mas hoje o rio de Deus Vai passar Aquilo que é podre Começa a assarar Aquilo que é sujo Começa a sair da tua vida Quando o rio passa Você recebe cura Que ninguém recebe Quando o rio passa Acontece coisas impossíveis Como aconteceu Na vida do Ricardo Ele não teve abstinência Ele não foi Para uma clínica Ele não tremeu Ele não isso Ele não aquilo Ele fez tudo O que tinha que fazer Ele foi para a clínica Ele fez o procedimento Normal Mas quem arrancou Ele do inferno Se chama Jesus Cristo O mesmo ontem Hoje Para sempre Eu creio nesse Deus Eu creio no Deus Do impossível Eu creio no Deus Que cura do dia para a noite Eu creio no Deus Que pode resolver A tua vida hoje E você tem que crer Nesse Deus Esse rio é para nosso tempo Esse rio é para o nosso tempo A Bíblia diz que nem todos Vão fazer parte Deste avivamento Sabe por que não vai? Porque tem gente Que não suporta Nem ouvir o irmão Falando em língua Já está incomodado O cara está no meio Do culto Lá no moverzinho Dele ali Você já está do lado Ih carnal Ô bife do inferno Você está sempre Atazanando Se a irmã girou É porque girou Girou no sentido errado Girou no sentido horário O rio É para quem vê os outros Falando em língua É como se estivesse falando Português Muda nada Muda nada Não te incomoda Nada te assusta Se é um paralítico Pulando aqui Você vai falar Glória a Deus Mas você Quando falar Que está Ah Deus está derramando O óleo Daí fica o cara Meu nego suado Não tira a mão do subvaco Está cheio de óleo Meu desgraçado Não é? Não dá uma raiva Quando chega a irmã O meu botão Era prateado E está dourado Você olha Igual o teu Você fala Pilandra Por dentro queima Você quer acreditar Mas por dentro Você fala Não tem nada Na mão dessa maluca Ela passou panque Dourado na bochecha E fez assim Ficou dourada Um dia eu saí De um culto desse aqui Na época Que ficava caindo óleo E eu não via nada Eu ficava aqui Pensando Deus É muita falta de fé Bem eu Eu acredito em tudo Eu não acredito em ninguém Aquelas irmãs Olha o meu brinco Tudo descascado Tudo mentira Eu preciso sair daqui Toda zoada Eu peguei um avião E fui para o rio pregar No meio do culto Deus falou assim Fala Que o ouro vai cair Eu falei Não vou falar A igreja é pequena Vou ser espancada Lá no bola Você fala e foge Pela porta de trás É que eu vou falar onde Deus falou Fala que vai cair Eu falei Meu Aqui eu rodo Porque igreja é 400 pessoas Como é que o fogo vai cair 800, 900 Na época No máximo Eu falei O Espírito Santo Que disse Porque eu boto culpa nele Quando eu não acredito muito Eu falo O Espírito Santo Disse que vai ficar Tudo dourado Aqui Ficou todo mundo assim Igual a cara de vocês Assim E não acontecia nada Daí eu peguei E falei assim E vai ser pior ainda Não vai ser nem chave Nem botão Vai cair Do céu Eu falei Agora ferrou Meu Falei Pô O ouro do céu Vou fugir Não dava nem para fazer um golpe Naquela hora Sabe o que aconteceu Eu saí andando Pelo meio do povo Você andando pelo meio do povo A bolsa Das mulheres Que era a primeira vez Que era na igreja A bolsa Tinha caspa de ouro Assim Eu vou falar a verdade para você Eu nunca vi pó de ouro Eu já vi caspa De ouro Elas com a bolsa Mostravam assim Daí eu fiz uma fila Falei Por favor Tirem foto Por favor Eu mesma queria ver Se era verdade Sabe Eu pensei que eu estava Tonta do avião Falei Gente Olha isso aqui E juntou aquela fila Eu falei Quem não crer Vem aqui Foi a igreja inteira olhar A cabeça do cara Tio de caspa Sentado assim Tudo uns tecos Igual confete Assim Aí no outro dia Me mandaram uma matéria Porque tinha uns repórteres Como ia a gente famosa No culto Os paparazzi Iam junto Então Se um Alguém Chorava Eles tiravam foto Escondido E punham no jornal No outro dia Chorou no culto Do bola de neve A pessoa nunca mais voltava Eles eram Tipo Super bem vindos Né No outro dia Me mandaram uma matéria Falando Pastor evangélica Do bola de neve Jogou confete No ar condicionado Dá uma salva de palmas Para Jesus Ela viu Ela viu Confete Do céu Ela viu Até eu não acredito Mas ela viu Ela viu E quantas vezes Você fica Não Isso não é verdade Isso não é porque aconteceu Comigo ou com você O seguinte Se Deus quiser curar Do lado Ele vai curar E se não quiser curar Tudo bem Mas eu vou junto No rio de Deus Amém Você está comigo nessa O que Deus quiser fazer Ele vai fazer Você tem que se abrir E falar Deus eu não vou atrapalhar O teu mover não O rio vai fazer curva O rio de Deus Vai fazer curva Os humanistas Que falam Oh realmente Me mostre onde Isso está na palavra Vão ficar o dia inteiro Falando mal da gente Na internet O que eles vão falar? Que a gente deu porção mágica Para os paralíticos Se levantarem Que a gente está dando A pílula do câncer Para as pessoas Como que a gente está curando A AIDS O que eles vão inventar? Não importa o que eles vão inventar O rio vai fazer curva Agora eu vou estar no rio Você vai estar no rio comigo Haverá uma grande correnteza Haverá um grande avivamento E o rio vai fazer curva Então vai preparando O teu espírito Para começar a acreditar No impossível Porque se você não acredita Que Deus pode resolver A sua vida Como é que você vai acreditar No impossível de Deus? Deixa o rio de Deus Começar a passar de novo Fé tem medida Meu irmão E essa noite Deus vai te tirar do calcanhar Ele vai tirar você do joelho Ele vai tirar você do lombo E Ele vai te começar A fazer te colocar Numa água Que você não sabe nem De onde veio Você precisa aprender A nadar Quando você aprende a nadar Você descobre que você é baia Ezequiel não queria nadar Porque ele achou Que ele ia afundar Quando você entra Nas águas de Deus Você descobre Que você sabe O que é para fazer Ai como é que vai ser? Não sei Na hora Deus revela Na hora Deus mostra Moisés foi indo Indo, 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 indo E o povo atrás Atazanando ele Quando ele chegou na água Deus avisou Que era para fazer Levanta o cajado Vai Vai embora Vai entrando na água As coisas vão acontecendo Vai entrando na água Você sabe boiar Uma criança pequena Quando eu fui ensinar Meus sobrinhos a nadar Eu falava Não se desespere Você sabe boiar Eu falava Você não vai afundar Um igual emprego Quando você descobre Que você sabe boiar Você relaxa Você sabe boiar Pode levantar onda daqui Pode levantar onda dali Não precisa gritar Você sabe boiar Se Deus deixou vir Essa luta Sobre a tua vida É porque há livramento Ele sabe que você sabe boiar Ele sabe que você vai sair Do outro lado Ele conta com você É tempo de boiar É tempo de esperar É tempo de relaxar Não é tempo de fazer Escândalo nas águas É normal Você que está chegando Na igreja Chegar a primeira vez E falar Peraí Eu estou botando água No calcanhar Eu quero ver qual é Eu quero ver A temperatura da água É normal Eu nunca botei o pé Numa água dessa Você vai descobrir Que essa água Tem uma temperatura Que nenhuma água Do mundo te deu É uma água gostosa É uma água deliciosa É uma água que te impulsiona A entrar mais fundo Só que você Quantos de vocês aqui Já entraram em tanta roubada? Quantos de vocês Foram entrar numa religião? Teve que pagar champanhe Para pão a gira? Passa vergonha nas esquinas? Fazendo pipoca e frango assado? Lá no Rio eu passo Um monte de mulher chique Jogando na pipoca Quando passa um carro Ninguém gosta daquilo Quanta vergonha Você já passou Quantos de vocês Já fizeram É Pagar promessa? Passa alguém Buzina Você disfarça Para dizer que não é você Se esforça Se mata Passa uma vergonha Horrorosa Daí chega na igreja evangélica Você chega aqui O que você pensa? Estou botando água no calcanhar Mas eu quero ver se tem tubarão aí Quero ver se esses caras aqui Estão no altar Vão me morder Não é? Igreja evangélica Queimada desse jeito Você que está nos visitando Pensa Pô, quem são eles? E está certo Você chegou Botou o pé no calcanhar Você quer ver qual vai ser? Como é que você vai mergulhar? Se você não sabe quem é? Lê a Bíblia Para ver se a gente está falando a verdade Tem que estudar Pôr o pé no calcanhar Não é só se animar não E ficar Uh, que legal Água quentinha É botar o pé E falar Peraí Eu quero ver onde eu estou me metendo Eu vou engolir essa Bíblia inteira Porque eu não vou virar crente Para passar vergonha E ser um mané Se é para ser um soldado Eu vou ser de primeira linha Amém? Se for para botar o pé Eu vou pôr direito Nessa água aí Calcanhar significa Curiosidade Aproveita a fase da curiosidade E entra onde ninguém entra O curioso Sempre faz besteira Já viu o curioso na praia? Toma três pingas E vai para o mar Já viu? Ele vai assim Com aquele short Adidas Do cruzeiro Assim Como se ele nunca Como se ele fosse Do local Já viu? Lá na barra Tem muito Buraco Outro dia eu vi um gringo Que parecia Jesus Um cabelo comprido Um barbão Ele foi na frente Sozinho Com um shortão aqui Sabe aquele shortão Do tio João? Largou a papete na areia E foi E eu olhando Falei Esse cara vai morrer Mas eu não liguei também Fiquei orando De longe Do jeito que ele entrou Ele foi Eu falei Mas ele parece Jesus Vai andar sobre as águas Né? Só que ele não saiu do buraco Ele sumiu Veio uma onda Ele sumiu Eu falei Acho que ele morreu Mas tinha um cara Do meu lado Eu falei Chama o Salva Vidas aí Que eu acho que ele foi Já foi Para a glória Sumiu O gringo sumiu Ele desapareceu Depois tiraram ele Você já viu a pessoa Quando se afoga Que ela finge que não se afogou Já viu que engraçado A praia inteira Bater no pau É A pessoa sai toda Cheia de areia Não quer que ninguém encoste Ele empurrou a mulher dele Saiu cuspindo areia Pelos orelhos Aquela barba cheia de caranguejo Sabe? Aquela coisa nojenta O cara sentado na areia Com aquele cabelo de casinha Parecia uma paçoquinha Cheia de areia Assim triste Parecia o homem das cavernas Eu olhei e falei Curiosidade Curiosidade é legal Você tem que ser curioso Não fica assim Pastora Onde é que tem correnteza Onde não tem? Vai lá Vai sozinho Tomar teus caldos Vai passar tuas vergonhas Vai expulsar demônio O demônio corre atrás de você Depois você pega ele Vai passar tuas vergonhas Vai evangelizar Onde ninguém vai Não fica pedindo permissão Ai será que se eu for lá Vai acontecer alguma coisa? Se você for vai acontecer Se não for não vai acontecer nada Se você for os demônios vão correr E as pessoas serão salvas e libertas Mas a curiosidade é tua Vai atrás do que Deus manda você fazer As maiores experiências que eu tive com Deus As pessoas falavam Ai se eu fosse você eu não faria isso Eu falei mas você não é eu Eu falei eu sou eu mesma Entendeu? E eu assumo as minhas bombas Se Deus mandou eu ir Eu vou e vou me divertir Porque as águas de Deus Quando a correnteza bate Não dá para ficar Se Deus mandou eu ir lá Olhar o que está rolando Depois eu fico igual o tiozinho na areia Sem graça Mas no outro dia eu já sei Onde eu tenho que pisar Seja curioso Seja curioso Você está chegando aqui na igreja Se envolve Vai para a célula Descobre qual ministério Que você tem que entrar Agora o cara está aqui dois anos na igreja Não fala em língua E se sente bem Se incomoda Fala eu não falo Que foi meu amor? Olha quando eu não falava em língua Em línguas Perguntaram se eu falava Eu zoando falei que eu falava Falei lógico que eu falo Hevers Mewers Chiribiribi Chocoroconoco Bili, bili, bili Fiquei zoando Fui batizada na mesma hora Vai na curiosidade E não aceita você ficar para trás Amém? Seja curioso Falei eu quero ver O que é isso aí de Deus Ai Pastor e Priscila Eu só gosto de música De louvor Adoração Libertação Nem pensar O demônio que passe longe de mim Eu gosto do bola de neve Porque ninguém manifesta Sabe o que vai acontecer um dia? Vai aparecer uma do teu lado Vai fazer aaaah Vai correr atrás de você Até lá embaixo Pede para Deus experiência Fala Deus eu quero ver o diabo correr Eu vou resistir o diabo Ele vai fugir da minha vida Eu quero ver que eu estou Acima de potestades e principais Nas regiões celestiais Eu quero evangelho vivo Eu quero libertar pessoas Eu quero curar enfermos A tua mãe está doente De vez você pôr a mão nela Você liga aqui para a igreja Tem alguém para pôr a mão na minha mãe? Você vai pôr a mão em quem? A minha vira-lata está com dengue Põe a mão nela A pessoa fica lá com medo Eu tinha acabado de me converter Tinha uma mulher que estava com tumor na cabeça Eu tinha 18 anos de idade E não tinha nada a ver com nada E me enfiaram num quarto escuro E falaram Olha essa mulher está para morrer Está com um problema na cabeça E mandaram eu Um monte de crente Mandaram eu Mas eu chacoalhei tanto a cabeça da mulher A dor passou A mulher falou para mim Meu, eu não sei o que aconteceu Eu tomei um monte de remédio E não saía de jeito nenhum Por quê? Porque eu tive curiosidade Eu falei Se Deus cura Ele vai curar através da minha vida Amém? Se Deus cura Ele vai curar através da tua vida Não precisa ficar ligando na igreja não Deus vai te usar para os rios saírem e curarem os enfermos Só dá para prosseguir quando você está no calcanhar Quando você se converte Quando você tira tudo Estou falando para você entrar pelada na água Estou falando para tirar as bagagens Tem que tirar a bagagem Para entrar no espírito Não dá para levar seu carro zero E eu vou te falar Não dá para levar o eleito, a eleita Não dá para levar ninguém Na hora que você entra mesmo no espírito É você e Deus Não dá para levar nada Não dá para levar empresa Não dá para levar ninguém Não dá para levar coisas materiais É igual a morte Não se leva a nada Quando você entra na unção Não dá para levar nada Nada participa Não adianta se você é bonito Se você é feio Se você é ridículo Se você é desagradável A hora que você entra na unção Tudo fica para trás Fica tudo Não dá para falar Não, mas Deus sabe o que é Eu gostava da minha casa Ele vai falar Pois é Mas eu vou levar ela também O rio leva tudo Quando você está na unção Nada é teu A casa é de Deus O carro é teu Seu marido é seu O filho é teu Teu filho que não tem nada a ver com isso Daqui a pouco ele está gritando Em língua na sala Não é? A empregada participa Você já viu? O avivamento é assim Quando vê a casa inteira Está no mover Uma loucura Aí você fica Se eu fosse do mundo Eu teria mais Teria mais problema Mais dor de cabeça E mais demônio Quando eu deixo o rio passar Quando o rio passar Quando você começa a entrar nas coisas de Deus Larga toda a expectativa Ai, eu quero ser isso Eu quero ser isso não O querer e o realizar vai vir de Deus Eu vou fazer a faculdade que Deus quiser Eu vou trabalhar onde Deus quiser Eu vou casar com quem Deus quiser E eu vou fazer o que Deus quiser Amém? Entrega toda a sua vida a Deus Para esse rio passar Deixa o rio passar Entrega tudo isso aí Eu vou te falar Quando eu fui para o Rio de Janeiro Eu morava numa casa aqui Muito boa Minha vida estava ótima Ajudando o apóstolo Rindo aqui Não precisava de nada Quando me mandaram para o Rio de Janeiro Sabe o que eu descobri? Eu fui alugar uma casa E não sabia que tinha um andar de cima E a mulher ficava passando rodo e batendo Essa mulher me acordava todo dia gritando E eu Vi minha mudança chegando Um monte de saco de lixo preto Quebraram minha geladeira Quebraram meu fogão Quebraram tudo Aquelas coisas que só acontecem comigo Tudo veio quebrado Eu abri as caixas de papelão Os copos quebrados Os pratos quebrados Tudo quebrados Eu falei que profético né Tudo quebrado E ali Deus falou comigo Eu sentei do lado do meu cachorro Que sempre meu companheiro Olhei para ele e falei Joshua Se ferramos Nós temos um skate e um bodyboard E assim nós vamos viver Até a igreja começar Ele vai indo Ele tira Quando o rio passa Vai indo tudo Vai indo tudo Não dá para falar Não, mas eu gosto disso aqui Mas esse aí vai também Não, mas sabe o que é? Deus Esse aí vai também Vai todo mundo Vai todo mundo Vai tudo embora Quem aqui quer que o rio passa? Deixa o rio passar Amém? Deixa o rio passar Ele vai te levar Para onde ele quiser A pessoa fica Ai eu queria tanto Que Deus me enviasse Para não ser aonde Ele vai te enviar Para onde ele quiser É do jeito que ele quer A hora que ele quer E vai tudo junto Não carrega nada Você vai descobrir O reino por você mesmo Quando você entrar de joelho Você vai descobrir Que todo mundo se ajoelha Os budistas se ajoelham Os hindus Os católicos Todo mundo se ajoelha Representa Toda a religião Que a gente adquiriu Os hábitos Tudo que a gente largou A gente se prostra A gente fica ajoelhado As águas estão boas A gente largou tudo Por Jesus Mas ele fala Tem mais Você fala assim Ah não Eu quero só adorar Eu só quero te adorar Você fica naquele movimento Naquela fase Sabe do reteté Te adorar Aí você descobre Que ele fala Levanta Aí você fala Da onde? Eu quero morar Na igreja mesmo Não, não Acho que você não entendeu Eu te chamei Para salvar a humanidade Do pecado E destruir as obras Do diabo Aí você fala Não, não quero Eu quero ficar Te adorando Deus Ele fala Não, não Levanta Que eu vou cingir Os teus lombos Levanta Que eu vou te pôr Na guerra Levanta Levanta Que como uma águia Joga os seus filhotes No ninho Eu vou te lançar Para você aprender A voar Daí você fica Ah não Eu não quero Eu não sei O que vai acontecer Daí você começa A fazer a obra de Deus Daí você começa A fazer Daí você entra em ministério Daí você expulsa demônio Daí você pratica Boa obra Você vai para Cracolândia Você vai para Disneylândia Você vai para tudo Em qualquer lugar E prega para cá E prega para lá Daí você fala Estou ótimo Estou arrebentando Eu sou o pregador Eu sou não sei o que Eu já estou demais Daí Deus fala assim Peraí Eu tenho uma coisa Para você Daí você fica aqui na igreja No meio do louvor Do culto Da pregação Você não sabe nem o que você quer mais Sabe o que é isso? É o desejo Por aquilo Que os olhos Jamais viram Os ouvidos Jamais ouviram Jamais subiram O coração do humano O que eu e você queremos É o rio de Deus São os sinais Os prodígios A maravilha E águas profundas Um rio que não pode ser contido Na estrutura do templo Um rio que não pode ficar Em Jerusalém Um rio que não pode ficar Nessa sede Um rio que tem que invadir A sua cidade O seu país Um rio que tem que Invadir a sua empresa E sua família Um rio que vai De encontro As nações da terra Um rio que encontra Para outras nações A gente está pregando aqui Tem gente do outro lado Do mundo Recebendo água Há uma profecia Aqui nesse texto Que o mar morto Vai voltar à vida As águas que saem do trono Vai modificar a essência E a natureza Do mar morto Então eu preciso te falar Uma coisa Quantos de vocês Ai Eu desisti do meu marido Porque ninguém Muda ninguém Deixa eu te falar Deus muda A essência E a natureza Das pessoas Ele muda o caráter Sim Ah mas Pau que nasce torto Não se inunde Se endireita Jesus Cristo é marceneiro Ele vai dar tanta paulada Que esse cara Vai vir para a igreja E adorar a Deus Até o final Ele muda a essência E ele muda a natureza Das pessoas Essa menina é mau caráter Viu Pastor eu não queria te falar nada Não vale nada Eu não posso perguntar aqui Quem não vale nada E está valendo alguma coisa Porque eu nunca vi ninguém Chegar e falar Oi gente Eu não valo nada Você? Eu nunca vi isso O meu Deus Muda a natureza Da pessoa O meu Deus Muda bandido O meu Deus Muda assassino O meu Deus Muda psicopata E o meu Deus Muda sociopata Um dia falaram Para mim A sociopata Não tem cura Eu falei O que? Ah mas aqui na mente Na consciência Do sociopata Tem um vácuo E um buraco Eu falei E você que nem neurônio Tinha e está aqui Glorificando a Deus Dá um glória aí Porque não há impossível Para Deus Ele muda a essência E ele muda a natureza O meu Deus Tira a pessoa Do sepulcro O meu Deus Ressuscita mortos O meu Deus Tira pessoas Da UTI O meu Deus Dá vida Para quem não tem O meu Deus Prega o evangelho No meio dos muçulmanos O meu Deus Faz um homem Bamba Largar a bomba E aceitar Jesus O meu Deus Faz o impossível Começa a se abrir Para esse rio Para você precisar De novo Acreditar nesse rio Deus muda a essência A natureza Ai eu cansei De orar pela minha mãe Não cansa de orar Por ninguém Porque todos Vão ser salvos Através da tua mão Não mas você não conhece A minha mãe A minha mãe É não sei o que lá A minha mãe É uma idólatra Minha mãe é o sei o que lá Luta até o final Luta até o final Deus muda a essência A natureza Vou falar uma coisa Para você A minha avó Ela adorava Maria Aparecida Beijava o santinho Toda noite E tinha um quadro Em cima da cama dela Que era aparecido De Jesus E ela falava Para mim Priscilinha Te dou 20 cruzeiros Por mês Se você largar O evangélicos Que a outra parte Da família Da minha mãe Era de evangélicos Eu falei Só 20 Você desce mais Muito pouco 20 cruzeiros E eu falava Não posso Porque eu sou evangélica Eu sempre achei lindo Não sabia nem o que era isso Mas era evangélica Daí ela foi para o hospital E eu cheguei lá E falei Vó Você aceita Jesus Ela bem velhinha Mãe do meu pai Segurei a mão dela Falei Vó Jesus está aqui Daqui a pouco Ela abre o olho E diz Priscilinha Tire ela daqui Eu olhei para trás E não tinha ninguém Eu falei Ai meu Deus do céu O pau vai comer Essas coisas acontecem comigo Fiquei branca Falei Onde é que está essa mulher Desgraçada Falei Vó Olhe para mim Quem está atrás de mim Me diga Que eu pensei Que era um anjo Ter uma mulher Ela disse assim Priscilinha Ela veio me buscar Eu falei Quem? Ela falou Ela com o menino Jesus Só que os dentes dela Estão saindo pela boca E ela vai me engolir E engolir a você Eu falei Eu não Mas nem a pau Cadê ela Vó Ela falou Ela está na cadeira Eu cheguei na cadeira E comecei a gritar Com a cadeira E era uma época Que eu andava com óleo Igual desodorante Eu espirrava e gritava Sai do hospital Sai do hospital A enfermeira abriu a porta Do jeito que ela abriu Ela saiu Falei Pode entrar lá não Que tem uma maluca lá dentro Eu quebrei um pau No mundo espiritual ali Fiz minha avó aceitar Jesus E renunciar a tudo Amém? Ninguém vai vir buscar tua família não Luta até o final Luta até o final Luta até o final Eu tinha uma ovelha no rio Que ela disse pra mim Que ele nunca ia parar de beber O dia que ele entregou a vida Pra Jesus A gente ficou a noite inteira Jogando bebida na privada Já jogou uísque de rico fora Caiu uma gota por minuto Meu braço doeu Meses Bebida de pobre vem com tudo Caninha, cavalinho Vem que vem descendo Bebida de rico é de gota É de gota mas vai chegar É de gota mas chega Não desista de nada Deus Mudecência E muda a natureza Das pessoas Pessoa chegava pra mim Ai pastora Não chega perto Desta mulher Que ela tem pombagíria Tem um cara aqui na igreja Que fala pombagíria Fala pastora Aquele ali Tá com pombagíria Eu não consigo Consertar ele Porque eu tenho Ataques de riso Ele fala Está rindo o que? Eu não consigo Eu falo É pombagíria Sabe o que tem por trás Da pombagíria? Uma mulher Pedindo o amor de Deus Ai mas ela usa Açaí aqui Mas o peito dela Vai parar lá na Califórnia Eu falo Não tem problema A gente dá um jeito nisso Enrola na lona Deus vai fazer alguma coisa Deus muda a essência E natureza das pessoas Não julga Pelo que você vê Esse aí não vai dar nada Esse aí não presta Esse aí não sei o que lá Esse aí rouba Esse não sei o que lá Deus transforma nas cadeias Quem inaugurou o céu com ladrão Não fui eu Foi Jesus Cristo Amém? Então acredita Que há solução Há um jeito Há uma saída Deus muda a essência E Deus muda a natureza Haverá uma unção De multiplicação e cura Nos seus meses Produzirá novos frutos Porque as suas águas Saem do santuário E o seu fruto Servirá de alimento E a sua folha de remédio Arepa e Arai As águas vão sair do trono Vão passar pelo mar Vai sarar todas as águas De toda informidade Na carne No espírito ou no corpo Você vai orar As pessoas vão ser curadas Vai fazer fila No teu prédio O elevador vai ficar cheio Vai todo mundo ali Vai lá naquele crente Que ele ora e dá certo Isso vai vir sobre nós Agora por que Jesus andava Sobre as águas Sobre as águas e Pedro Sobre as águas e Pedro não andou nada Me fala Sabe por quê? Porque antes de Jesus aparecer Jesus tinha multiplicado Cinco pães e dois peixinhos Jesus já estava na unção Quem anda na unção Quem anda de água em água Não afunda Tem a plenitude do Espírito Jesus Cristo não chegou Andando sobre as águas do nada O que ele estava fazendo Antes de andar sobre as águas Ele tinha acabado de multiplicar Cinco pães e dois peixinhos Para cinco mil pessoas Ainda sobrou Quando você vive um milagre Quem te segura Eram só cinco pães e dois peixinhos Eram só cinco pães e dois peixinhos Mas Jesus abençoou E multiplicou tudinho Cinco pães e dois peixinhos Oh meu Deus do céu Todo mundo atrás dele Vem cá Como é que você fez meu? Só tinha cinco pãozinhos Cinco pão Cinco hamburguinhos Dua sardinha O que você fez? Tem cinco mil pessoas Com a barriga cheia Ele olhou e falou Eu nunca fiz isso Mas só checar Para a basura Para a marraia Os discípulos Vem no barquinho Ele não foi Os discípulos Vão para o barquinho Para o outro lado Jesus falou Vamos na frente Sabe onde ele foi orar? Ele falou Sai daqui Sai daqui Que vocês não são igual eu Sai, 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 sai Demônios Eu preciso mais Eu preciso mais das águas Vocês ainda estão na curva Vocês não estão entendendo Os discípulos Ai de onde veio Cinco pães e dois peixinhos Tem gente que não tem O mesmo espírito que a gente A gente vive um milagre Você vai contar O cara não entende Jesus largou todo mundo Falou vai na frente Vai na frente Que eu quero ficar sozinho Com o pai Ele chegou e falou Mais, 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 e o Espírito de Deus parou sobre a face das águas Ele começou a andar sobre as águas O ricotou numa chúria Os discípulos olharam e falaram O que é isso aí? Ai meu Deus Quem não conhece a água de Deus O que achou que era? Um fantasma É um fantasma O ricotou numa chúria Jesus nem ouviu essa besteira Continua andando Ai o Pedro maluco O que ele queria Mas ele nunca tinha mergulhado Ele falou assim Ei, ei, ei Se for você deixa eu ir Ele falou Vem Vem O Pedro maluco me sai Bateu um ventinho Me salva Me salva do que você boia Me salva do que você boia Quantos de vocês estão gritando Me salva Me salva E ele te fala essa noite Do que se você boia Do que se você boia O pior que acontecer com você Você não afunda Você boia Eu te chamei pra nadar nas minhas águas Eu te chamei Pra fazer obras maiores Do que eu fiz O Espírito de Deus Vai parar sobre a face das águas E você vai aprender a andar Sobre elas Mestre me salva Não era pescador Você não é crente Que história é essa me salva Me salva da crise Me salva disso Por que a gente faz a mesma coisa Me salva Me ajuda E ele fala Você boia Como assim Você é crente Tem um rio Se solta Vai acontecer Vai Deixa 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 Quem nada Mergulha Quem nada Mergulha Tem gente que tem pavor De mergulhar no Espírito Ai meu Deus E se um anjo aparecer E se um demônio aparecer Vai aparecer O que tem que aparecer Amém Mas você tem que começar A mergulhar Vai buscar tesouro de Deus Faz jejum Mas vai buscar tesouro Acorda de madrugada Fala Deus Olha Na boa Eram só cinco pães E dois peixinhos Mas você abençoou E multiplicou tudinho Vai rolar comigo Eu não vou ficar no barquinho Lá na frente Achando que isso é fantasma Eu quero nadar nas águas Eu quero andar sobre as águas Eu quero ser cheio De o Senhor Eu quero aprender a mergulhar Tinha um homem na Bíblia Que ele era um guerreiro Um cara rico Só que ele tinha lepra Embaixo da roupa chique A Bíblia diz que ele era Valoroso Porém leproso Valoroso Porém leproso O que que tem de mais? Você entendeu isso? Valoroso Porém tem problema E daí? E daí? O dia que ele encontrou o profeta O profeta Eliseu falou assim Você vai mergulhar sete vezes no Jordão Sabe o que ele falou? Peraí Não tem água aqui? Não tem rio na Síria? Eu tenho rio perto de mim Quantas vezes você fala Eu não vou obedecer Não vou obedecer Eu sei que tem águas Eu sei que tem cura Mas eu quero fazer do meu jeito E Deus fala Continua na tua batida Vai obedecendo Vai trabalhando Vai acordando cedo Vai dando teu gás Vai buscando a Deus em primeiro lugar E todas as coisas lhe serão acrescentadas A lepra vai ser tirada Quando você estiver cansado E estiver na metade Quando você estiver muito cansado Muito cansado E você está achando Que está chegando o fim Eu tenho uma notícia Boa e ruim para te dar Você está na metade do caminho Você já percebeu isso? Quando você não aguenta mais Você está na metade do caminho Boa Boa É uma fase da igreja De deixar as correntezas levarem Hoje Entrega tudo e fala Leva Leva rio de Deus Leva para o norte Para o sul Para o leste Para o oeste Leva tudo Leva minhas emoções Leva minhas feridas Leva minhas chagas Leva minha lepra Leva 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 Você que está chegando aqui Pela primeira vez nessa igreja Quando você bota o pé Os calcanhares nas águas Você pode ter certeza Que a primeira coisa que acontece Os seus pés são limpos Os seus pés são limpos E existia um ato E um hábito de humildade Entre os judeus e Jesus Cristo Que quando as pessoas chegavam A casa deles Eles lavavam os pés Um dos outros E um dia Pedro disse assim Meu pé Você não vai lavar Para Jesus Cristo E Jesus disse Se eu não lavar o seu pé Você não tem parte comigo Você não vai entrar no céu Se você não deixar Jesus Lavar o seu pé Sabe o que Pedro disse Eu não quero só o pé Eu quero a cabeça Eu quero as mãos Eu quero o corpo inteiro Eu quero deixar o rio Eu quero deixar o rio me levar Eu quero deixar o rio me levar Você já se abriu Para tanta coisa na tua vida Você já fez tanta besteira Que eu quero fazer um convite Para você hoje Dá uma chance Para Jesus Cristo Eu não estou te convidando Para você fazer parte Da minha igreja Para você me seguir Eu não preciso nada disso Eu estou aqui Por amor a você Eu estou aqui Para te falar uma verdade Deixa Jesus Lavar seus pés Deixa Ele começar Um tempo com você Deixa Ele limpar Seus pecados Sua sujeira E falar Vamos começar Vamos entrar nesse mar Que eu vou com você Eu vou te ensinar A andar sobre as águas Eu vou te ensinar Não ter medo Eu vou te ensinar A passar essa crise Essa dor Essa angústia Eu quero te convidar Essa noite A ter um relacionamento Com Jesus Cristo Você que está me visitando E nos visitando A primeira vez aqui É uma noite especial E é uma noite para você Jesus morreu Pelos seus pecados Na cruz do Calvário E quando Ele estava Lá em cima Na cruz Ele disse Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Ele estava falando Deus Eu vou morrer Por quem Por quem Não me quer Por quem nunca Não me deu atenção Para quem Me rejeitou Para quem Precisa de cura Você pode estar pensando Mas pastora Obrigado pelo convite Mas eu não tenho Problema nenhum Eu não mato ninguém Eu não roubo Eu sou uma boa pessoa Deixa eu te falar A salvação Não vem pelas obras A salvação Vem pela fé E caridade E bondade Não leva ninguém Para o céu Você precisa Entregar sua vida Você precisa Se render a Jesus Todos nós Todos nós somos pecadores Nós temos uma natureza Pecaminosa E quando nós aceitamos Jesus Ele perdoa Os nossos pecados Ele nos lava Com o sangue Dele E nos dá Uma nova chance Você que quer Você quer entregar Você quer entregar Sua vida a Jesus Levanta a tua mão Que eu quero orar Por você Pode levantar Tem muitas pessoas Aqui Você que está nos visitando Levante a sua mão Para Jesus Você está fazendo isso Para Ele Você não está fazendo isso Para mim Um dia eu fiz isso E Deus mudou Minha história Você que levantou Sua mão Fique em pé Que eu quero orar Por você Hoje é noite De salvação Jesus é água da vida Se você crer nele Vai fluir rios De água viva Dentro de vocês Põe a mão no coração Repete assim comigo A sua oração Eu estou vendo você Em cima Eu estou vendo você Aí no fundo da igreja Bota a tua mão no coração E repete assim Diga Jesus Cristo Jesus Cristo Obrigado Obrigado Pelo teu rio Pelo teu rio Pela tua água Pela tua água Me limpa Me limpa Me lava Me lava Dos meus pecados Dos meus pecados Dos meus erros Dos meus erros Porque eu reconheço Porque eu reconheço Que eu preciso Que eu preciso Do teu perdão Do teu perdão Do teu amor Do teu amor Eu sei Eu sei Que o Senhor Que o Senhor Morreu Morreu Para que eu tivesse vida Para que eu tivesse vida E vida em abundância E vida em abundância Lava os meus pés Lava os meus pés Perdoa os meus erros Perdoa os meus erros Toda aliança Toda aliança Errada que eu fiz Errada que eu fiz Todo vício Todo vício Que eu ainda tenho Que eu ainda tenho Quebra da minha vida Quebra da minha vida Me ensina Me ensina A começar de novo A começar de novo. Porque eu quero entrar. Porque eu quero entrar. Nos teus rios. Nos teus rios. Eu quero saber. Eu quero saber. O que o Senhor tem para a minha vida. O que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou até o final. Eu vou até o final. E eu permito. E eu permito. Que o teu rio. Que o teu rio. Me leve. Me leve. Para onde. Para onde. O Senhor quiser. O Senhor quiser. Igreja estenda sua mão para eles. Vamos estar orando. Pai, nós em nome de Jesus. Essa é uma noite de alegria. Porque a Bíblia diz. Que quando pessoas. Te aceitam. Onde há salvação. Alegria. Então Deus. Eu quero. Dizer que os céus estão alegres. Que essa é uma noite sua. E que nós estamos aqui. Apenas como instrumento. Para testificar. Aquilo que o Senhor há de fazer. Não deixe que nenhum deles. Se perca o Senhor. Que nenhum deles. Se desviem. Que nenhum deles. Saiam daqui. E não voltem para a tua palavra. Mas que todos. Que estão aqui em pé. Sejam impactados. Pelo poder do teu evangelho. Que eles saiam. Nessa igreja aqui. E eles continuem te buscando Deus. Que o Senhor visite eles. Que o Senhor liberte. Que o Senhor cuide. Que o Senhor proteja-os. Porque nós aqui Deus. Recebemos eles. Como se fosse da nossa própria família. Nós nos alegramos. Amamos. Concordamos. O teu poder. E a tua glória sobre eles. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. É uma noite de salvação. Dá um abraço nele. Você que está do lado dele. Ele fala parabéns. Levante as suas mãos. Existe um rio que foi liberado sobre a tua vida. Sobre a tua área ministerial. Sobre a sua área emocional. Sobre a sua área financeira. Sobre a sua área empresarial. Sobre o seu espírito. E essas águas vão fazer fluir. Porque elas não podem ficar paradas. Jesus andou sobre as águas. Porque tinha hora que ele tinha que estar sós com Deus. E ele precisava se encher mais. E Deus vai ensinar a você a diferença de solidão e solitude. Você vai aprender a sair para buscar a Deus. E essa é uma noite que muitos de vocês vão ser tão cheios de Deus. E da mesma forma que o Ricardo veio um dia no meio da rua me procurar. As pessoas vão te procurar. Porque esse é o avivamento do Senhor. Sinais prodígios e maravilhas. Eu profetizo sobre você. Toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. O fluir de Deus. O derramar de Deus. As águas de Deus que saziam. As águas de Deus que transbordam. As águas de Deus que procuram espaço. E ele vai passar. Que seja curada as suas feridas. Que seja curada as suas chagas. Que seja curada as suas dores. Que seja curada a sua área financeira. Que seja curada. Que aonde haja essa cura. Haja um testemunho. Haja um selo e um altar de adoração. Levanta a mão do teu irmão bem alto. E ore junto comigo. Pai nosso que estás nos céus. 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 Eu te abençoo agora. Que esses rios de água viva. Te levem para testemunhos de vitória. Tchau. 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 Tchau.